Olá, vereador Camilo Cristóforo, hoje 31 de dezembro, último dia do ano de 2018, estou fazendo esse vídeo para desejar, você é um feliz 2019, eu poderia até desejar um ótimo, na verdade eu nem sei se você vai continuar na Câmara, porque você provou que não vale nada, desculpa, você provou que não vale nada, denúncia de doação de campanha, denúncia, você foi colocar vídeo de Dória, caro Camilo Cristóforo, você tinha o meu respeito até fazer isso, porque eu tenho vídeos, eu tenho fotos de mulher pelada de vereador, nem por isso eu coloco na rede, eu não caio a esse nível que você caiu, quando eu falo de algum vereador desse daquele, eu não entro no cunho pessoal, eu entro no cunho político, partidário, na verdade mais político do que partidário, porque eu quero que os partidos vá para o inferno, e você é uma decepção, tanto que é notório que na sua doação de campanha você recebeu 3.245 reais e 90 centavos de doação de Dória, se é contra ou a favor da sua vontade, eu não sei, mas está lá registrado, então você é um cara que atira no pé, é mais um que fala besteira e pior, decepciona aquele que você representa, não sei se você vai estar na Câmara o ano que vem, calculo que sim, porque vocês têm advogado, pago pelo cidadão, para defender vocês, inclusive de roubar o cidadão, e nesse momento eu acho que você vai fazer isso, bom, se você continuar sendo safado ou não, eu tenho que falar o que eu vou falar, nós vamos enviar para você, caso você continue na Câmara, uma solicitação de redução pela metade dos chefes, dos assessores da Câmara, por quê? Porque nesse momento o chefe de gabinete voltou a ganhar mais que vereador, você pactua com isso? Você fala um monte de babaquice, mas não faz o que é certo, você pisa na merda e não limpa o sapato, porque sabe que vai voltar a pisar na merda, a merda que é o seu gabinete, que nesse momento tem mais chefes, tem mais assessores do que poderia, por que eu falo mais? Porque nós temos quatro assessores que estão provando, perdão, quatro vereadores, quatro vereadores que nesse momento estão provando, que é possível fazer uma gestão, com metade dos assessores que existem hoje. Quem são eles? Vereadora Janaína Lima, vereador Reginaldo Trípoli, vereador Fernando Holliday e vereador Fábio Riva, eles estão praticamente com a metade do que tem o seu gabinete. Então eu estou solicitando para a vossa excelência, caso você se mantenha, porque eu espero honestamente que a justiça tire você, disseque você e mande você para o inferno, mas como capeta representante, eu tenho que solicitar para o capeta também essa efetividade, mesmo sabendo que você pode não fazer nada, mas isso depende de você. Fato, retrato, registro. Ah, feliz 2019! Eu espero que você se lasque, eu espero que você perca o mandato, eu espero que você nunca mais seja político. E tenha apenas uma certeza, eu vou pegar o seu pé.